E aqui no camping aparece de tudo, aparece motos, combis, motorhomes e até carro rebaixado Nós não aguentamos e a gente colocou logo o colchão aqui pra gente ver como é que vai ficar Eu fiz certinho, só que eu sou canhota, então eu cortei o pau errado O único que eu acertei depois que eu fui colocar eu vi que era uma rachadura da parede Meus amores, mostrar pra vocês agora como é que tá ficando aqui a sede do lado de dentro Nessa parte aqui, olha só O serviço que amor já adiantou, ele já está fazendo aqui as camas Já terminou aqui de colocar o forro, a parte de cima, olha só como é que ficou bem legal Já fez essa cama aqui Fez aqui também é uma cama, ali são outra cama e ali outra cama Eu já pintei também ali aquela parede na cor palha Não sei se vai dar pra vocês ver bem por causa aqui da sombra aqui da madeira Mas olha só como é que ficou Muito legal E a gente estava estudando, analisando aqui Talvez nós vamos colocar outra cama aqui, mais uma ali e outra cama aqui Então provavelmente vai ficar aqui esse quarto com sete camas de solteiro Sete camas individuais E a ideia é a gente tentar colocar aqui mais uma pra esse lado, uma aqui em cima E mais duas camas aqui, dessa parte aqui Né amorzão? Tô falando aqui pra galera que a ideia é a gente tentar colocar mais três camas aqui, né? Quatro nesse lugar aqui, quatro Quatro? Uma, duas, três e a quarta que vai ali Ah, é verdade Quatro ali e sete aqui É verdade Do total Mais a cama de casal que vai ficar naquele quarto lá Que vai ficar no quarto privativo aqui Ambiente compartilhado Aí nesse canto aqui Vai ter os armários Pra o pessoal que vem dormir nessa parte compartilhada Poder ter onde guardar sua bagagem Sim, na parte ali de baixo, né meu bem? Os armários, né? Os armários E aqui Vai ter um armário também Daqui até o canto ali assim Aí também vai ter Acho que aqui nessa parte de cima Lá de cima da porta tem a cama aqui Dá pra fazer um armário aqui Pra esse cara poder usar o armário aqui E o outro Poder Aqui assim mais ou menos A cama daqui, ó Daqui pra lá Então sobre essa área aqui Aqui eu posso vir e fazer um armário Porque aqui a cama vai estar A um metro e noventa do chão Sim A tábua Então vai ter um metro e noventa livre Pra circulação E daí aqui Na altura da porta Nessa parte daqui pra cima Eu posso fazer um armário com a porta Aqui no pé da cama Vamos dizer assim Uhum E só vamos ter que ver ainda Como é que vai ser feito Pro cabra subir pra cama Sim Ainda vou bolar alguma coisa Depois vocês vão ver aí Como é que vai ser A criatividade eu sei que você tem Vai ficar algo interessante Talvez algo bem diferente Mas vai ficar legal Porque criatividade aqui Não falta E é isso pessoal A gente tá tentando aproveitar O máximo possível Do espaço que a gente tem E deixar tudo muito confortável Pra poder atender A cada um de vocês Que desejar E que vieram aqui ao campo Daqui a pouquinho também Eu vou mostrar pra vocês Um pessoal que tá colocando a telha Eduardo, né? Kale Kale Ah, é verdade Ele tá colocando aqui as Kale 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 É isso aí Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando ali Depois a parte de fora O Eduardo Que veio de Não sei Como é que foi que você descobriu ele Ele descobriu Ele é seguidor no Instagram Daí Viu que ainda não tinha Perguntou se não queria fazer o serviço E por sorte Perguntou Porque aqui na cidade Eu não ia conseguir fazer Antes do ano que vem E como a gente vai saindo No começo de fevereiro Ele ia ficar só pra lá Metade de fevereiro Pra fazer Então Deu sorte Deu sorte que ele Viu aí E veio aqui fazer esse serviço Pra gente Foi muito bom Porque já tava Quando chovia Já tava molhando E aí prejudica Porque molha a madeira E aí você já sabe Como é o estrago Que a água faz Quando fica molhando A madeira Mas graças a Deus Deus sempre provê Na vida de quem crê E aqui no camping Aparece de tudo Aparece motos Kombis Motorhomes E até carro rebaixado Daqui a pouquinho Eu vou apresentar pra vocês O Eduardo E a Eduarda O casal Que estão aqui O Eduardo Ele está trabalhando Colocando aqui As calhas Na sede Eles que são De Leopoldo Do Rio Grande Do Sul E daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Então como é que tá ficando Aqui Tá ficando muito legal Graças a Deus Mais um problema Mais uma etapa vencida Que é aqui Colocando as calhas Então agora Vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui As calhas Que o Eduardo Colocou Olha só Vocês podem observar Aqui na parte de cima Como é que ficou Aqui ele colocou Toda naquele canto Ali também Lá em cima Aqui Ele fez também Todo aquele lado De lá E agora Graças a Deus Falta pouco Tem uma outra parte Lá em cima Que ele não fez Porque o Alfredo Olha só Ele tem Faltou madeira Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Bem pra vocês Tá vendo Vocês podem observar Que tá aberto ali Ele tem que fechar E não tem a madeira Pra poder colocar Pra poder fechar Então aí o Eduardo Ele não fez Mas depois O Alfredo Ele vai colocar As calhas Porque o Eduardo Já trouxe tudo Na medida certinho Aí depois O Alfredo Vai tampar Fechar Com a madeira Como ele fez Ali ó Vai colocar Nessa lateral Todinha E aí depois Ele coloca As calhas E é assim Que ficou Também colocou Aqui na parte De cima Deixa eu ver Se dá pra mostrar Pra vocês Ó Na emenda Aqui Olha só Colocou Mais um problema Então Resolvido E aos pouquinhos A gente vai Resolvendo as coisas Que precisa ser Feito Com mais urgência Aqui Na sede Então meus amores Agora sim Apresentar para vocês O casal Eduardo E Eduarda Que grande coincidência O nome de vocês Né Agradecer a eles Aqui Que vieram De São Leopoldo São Leopoldo Do Rio Grande do Sul Foi mais 6 horas De viagem Né Era pra ser Acabou sendo 16 Mas menino Como é que você Vem nessas estradas Com o carro rebaixado Que eu falei Assim pras pessoas No canal Tem louco pra tudo Né Aqui a gente recebe Pessoas de Moto De Kombi De trailer De bicicleta E até de carro Rebaixado A gente não contava Que o GPS Ia largar Nóas numa cilada Ali A gente foi indo Daí quando vê Na sorte Que o carro Acabou estragando E Milagre de Deus Por Deus Se não A gente ia continuar Rodando E chegar na ponte Não ia conseguir Nem atravessar Daí então O guincho Foi o que salvou Nós também Pois é De repente Vocês querem vir Aqui ó E querem vir Com o carro Rebaixado Tem que pesquisar Bastante Analisar bem A estrada Pra vocês chegar Até aqui Urubicível Pessoal Mas nós agradecemos Muito O trabalho Que vocês vieram Fizeram aqui Resolveram A situação Aqui da sede Porque estava molhando A gente estava precisando Urgentemente De coração Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Um bom retorno Obrigado Agora pelo caminho bom Agora pelo caminho bom Mas sinta-se abraçados Aqui pelo pessoal Do canal E muito obrigada Boa viagem Se cuidem A gente se agradece A gente foi muito bem Tratado Bem recepcionado Aqui Então Sem palavras O pessoal Que quiser vir aí Sempre Super indico Não é por causa do vídeo Mas Super Super demais Esse lugar Muito bonito Obrigada Valeu Então agora Meus amores Mostrar pra vocês O que o amorzão Está fazendo aqui Dentro da sede Né meu amor Altas ideias Pois é Vamos colocar esse pau aqui Aqui Pra servir de corrimão Só que ainda vamos ter Que colocar um corrimão Adicional pelo lado de dentro Aqui assim Até lá em cima A 90 cm do chão Que seja circular De entre 3 e 5 cm E que fique a 5 a 7 cm da parede Conforme o bombeiro pede Essas exigências me quebram Vou ter que fazer nos dois lados E aqui também E ali vai ficar bem na frente Da porta dos armários Que eu queria fazer Aí hoje também fiz Essas Acabamento aqui Coloquei os mata-juntas Rodapé aqui E daí vai ter que ir Um rodapé ali Que eu não coloquei Porque eu vou ter que fazer O frontal dessas escadas E daí esse rodapé Vai fazer acabamento lá Porque vai ter um rodapé Que vai circular Toda essa parte aqui E também Terminei o quarto lá A doplagem E as quatro camas Só as meia-canas Que a gente não tem Tem que comprar Para poder terminar E as três camas Que vai pendurado na parede Então agora Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou aqui Este quarto Amor colocou Já mata-juntou Colocou a parte Do forro ali em cima Que estava faltando Já mata-juntou tudo Pessoal Duplou aqui também Só está faltando Como ele falou As meia-canas Que são essas pecinhas aqui Que vão em todos os cantinhos Então vai no canto Ali em cima Lá, lá, lá Por aí Tudo assim É o que está faltando Que nós não temos Né meu amor Agora basta envernizar Então Envernizar isso aqui tudo E depois quando vieram As meia-canas A gente enverniza primeiro Corta E já prega Já está acabado E olha só meus amores A cara A pose de amorzão Nós não aguentamos E a gente foi logo Colocar o colchão aqui Só para poder Que nem colocam Nós não aguentamos E a gente colocou logo O colchão aqui Para a gente ver Como é que vai ficar Nossa, ficou muito top Ficou gostoso, né amor? Olha só pessoal Vou mostrar para vocês Só para vocês terem uma ideia Aqui ó Uns quatro colchões Aqui dentro do Da sede Vai ficar agora Um lá em cima Naquela parte lá Outro aqui E o outro bem aqui em cima Dessa parte Que é onde nós estamos Mas Pensa no colchãozinho gostoso Está bem confortável Mas pensa na sinfonia De ronco Que vai ter Sete caboclo aqui dentro Uma disputa Ver quem ronca mais alto Meus amores Vou mostrar para vocês agora O que eu estava tentando fazer Olha a cara de amor Amor Como vocês viram Ele estava Ele matajuntou Essa parte aqui Enquanto ele foi Pintar O quarto Ali dentro Ele me passou Um servicinho Muito fácil De fazer Para me poder Matajuntar Essa parte aqui Olha só Deixa eu mostrar Para vocês Só que o negócio Aqui não é reto Como em cima Ele tem uma diagonal Aqui ó Tem que cortar Torto Aí o bonito Me explicou Ali Como é que faz E eu fui tentar fazer E olha só Mostrar para vocês Como é que ficou O meu trabalho Eu fiz certinho Só que Eu sou canhota Então eu cortei O pau errado Eu fiz certo Fiz certo Só que errado Eu fiz certo Só que errado Olha só Eu cortei o pau Do lado esquerdo Então do lado esquerdo Ficou certo Mas quando A gente vira Para o lado direito Daí a gente vê Que o pau ficou errado Olha só Por que que está errado Porque Um lado Do matajunta Tem o canto arredondado Se ele fosse quadrado Ok Mas como O arredondado Tem que ficar Para o lado de fora Aí está errado Aí ele lá pitando E eu fiz O negócio Tudo errado Aqui Quer dizer Eu fiz certo Fiz certo Mas saiu errado Aí eu falei Deixa eu fazer outro Aqui Aí eu vim toda feliz Da vida Fazer um Para mostrar para ele Que eu estava Acertando O único Que eu acertei Depois que eu fui colocar Eu vi que era Uma rachadura Na parede Olha só Aqui saiu certinho Eu acertei Fazer esse Mas é para esse aqui Não é para aquele lá Ali é uma rachadura E daí Quanto tu conseguiu Colocar aí ontem? Eu só fiz Eu só coloquei Esses dois aqui Porque foi ele Que cortou Me explicando Como era Aí eu só preguei Aí fui fazer Esses outros dois aqui E deu tudo errado Você está boa de ajudante Está ótimo Mas o que vale O que importa É que ela está tentando Nunca tinha mexido Com isso Sem noção nenhuma Está tentando Se esforçando É Agora é meio complicado Porque eu sou canhota E ele é direito Então Mas eu fiz certo Pessoal Diga aí Fiz ou não fiz certo? Só saiu errado Rebaixado Daqui a pouco Eu vou mostrar E apresentar Para vocês aqui O Eduardo Com a Eduarda É um casal Que vieram de De onde é que veio O Eduardo E a Eduarda? E aqui aparece de tudo Aparece motos Trailers Motorhomes E até carro rebaixado Daqui a pouquinho Eu vou mostrar E apresentar Para vocês É O Eduardo E a Eduarda É um casal Que vieram de São Leopoldo É São Leopoldo? Já errei de novo É Rio Grande do Sul, né? Isso Na sede Do camping Meus amores Mostrar para vocês Como é que ficou Aqui, ó As calhas Que o Eduardo Ele colocou Olha só Ele colocou As calhas Lá em cima Aí ela desce Vocês podem ver Que ela desce Aqui, ó Ela se encontra ali Para poder escorrer a água Também nessa parte aqui Ele colocou Todinho aqui em cima Aqui, ó Nessas quinas Aqui Onde encontra A parte da área Tá ruim de gravar hoje Nossa Tenta de espirrar Ele já tem o que Tá gravando? Tá Agora ele tá gravando Já tava gravando Tenta de espirrar Tenta de espirrar Tenta de espirrar Tenta de espirrar Tenta de espirrar